E uma outra coisa que eu falo é o seguinte, por que eu não sou bilionária? Eu sou bilionária? Não, não sou. Por que eu não sou? Certamente eu tenho crenças. E até eu gosto de contar, eu até identifico algumas, é bem legal. Então o que você tem que entender? Todas as pessoas sobre a face da terra, todas elas, o que limita o sucesso dela é a crença que ela carrega. Essa crença pode ser bilionária, milionária ou pode ser uma crença que você sequer consegue ganhar 100 reais a mais no final do mês. Algumas pessoas podem ter essa mesma crença que não consegue faturar 100 milhões a mais no final do mês, mas continua sendo apenas uma crença. Em patamares totalmente diferentes, lógico, mas continua sendo apenas as crenças. As crenças são o programa, é o software que impede com que a tua vida realmente funcione. Como é que você sabe que você tem crença? Como é que você sabe? Basta ver quais são as áreas da tua vida que estão trancadas. Todas as áreas que estão trancadas é a crença que está ali instalada. Então, voltamos para o ponto de hoje. Vamos voltar aqui para o foco e ressignificar o que a gente estava falando. Como prosperar? Tendo dívidas, como prosperar? Devendo, como prosperar na escassez? Para mim, isso não está escrito em nenhum livro, eu não aprendi com ninguém. É aquilo que eu ensino no meu método, aquilo que eu ensino nos meus livros. Porque é o caminho que eu fiz. Por isso que eu falei, a pessoa mais preparada do mundo para falar sobre esse assunto, para falar de riqueza, para falar de prosperidade, para falar de abundância, sou eu. Não existe nenhuma pessoa mais preparada no mundo do que eu. Porque eu sou a trainer do Brasil, de Joy Vitale, de não sei o que, porque eu sou formada em ativismo quântico, multiplicadora no mundo. Não, porque eu saí de uma depressão suicida, de 700 mil reais em dívidas, eu saí de quem passou fome e cheguei onde eu cheguei. Isso me torna a especialista. Então, o que eu vou falar agora para vocês, que é óbvio e que é simples, é aquilo que eu entendi com base na minha história. É aquilo que ficou mais fácil para mim, quando eu compreendi como funcionava o universo. Para mim, é muito simples, aquilo que eu estou dizendo, muito simples, aquilo que eu estou dizendo quando você entende um único conceito. Um conceito que, inclusive, eu não ensinei ainda na quarentena, porque ele está mais para frente. O conceito da consciência. Você vê que ter consciência resolveria o problema de 8 bilhões de pessoas no planeta. E muitos, muitos vão morrer. Vão passar por essa vida sem ter compreendido o que era. Isso é fato. Isso é real. Consciência é você estar consciente do que é feito a vida. Quando você entende do que é feito a vida. Se hoje você tem uma dívida, se hoje você tem um problema financeiro, que você acha que não tem solução. Eu falo isso com base no que eu aprendi? Não. Eu falo isso no que eu passei. Com base no que eu passei. Todos os meus problemas eram os problemas impossíveis de resolver. Minha mente era tão pequena, tão miserável, tão pobre, que todos os meus problemas eram impossíveis de resolver. Alguém mais? Enquanto eu achava que os meus problemas eram tão grandes, tão sérios, impossíveis de resolver, o universo ria da minha cara. E todos os dias a profecia autorealizável se fortalecia, se multiplicava, como um looping infinito do universo repetindo as mesmas histórias todos os dias durante anos. Enquanto eu achava que o meu problema era impossível. 700 mil reais era tão impossível que eu tentei me matar cinco vezes. Hoje eu entendo porque eu tentei me matar. Pra mim, dever para alguém era preferível à morte. Muitas pessoas vivem desse jeito. Outras não. Outras pessoas devem e não estão nem aí. Eu não. Eu fui criada de uma forma que você precisa alcançar a carteira pro teu pai. Pra que ele possa te dar o dinheiro. Você jamais vai abrir a carteira do teu pai. Nunca. Nunca. Era algo sagrado. Era uma questão de honra. Era uma questão de honestidade. Que é inconsciente. Eu não tinha noção disso. Mas quando eu fiquei devendo, eu só queria morrer. Eu não sabia que eu queria morrer por causa disso. Eu entendi depois. Mas eu preferia a morte do que dever pra alguém. E quando eu comecei a estudar, demorou muito tempo pra eu compreender. Porque eu continuava resistindo, eu continuava vítima. Era muito difícil separar a vítima de mim. Pra vocês é mais fácil. Porque tem a Elaine aqui. Tem a Elaine emocionada. Tem a Elaine rindo. Tem a Elaine dando tapa na cara. Voadora. Tem a Elaine muito braba. Esfregando na tua cara a verdade. Eu não tinha uma Elaine. Então o que hoje meu aluno faz em 24 horas, em uma live, ele desperta, ele voa. Eu demorei 5 anos. Eu demorei 5 anos. Batendo a cabeça na parede. Resistindo. Tudo que você resiste, persiste. Tudo aquilo que você aceita, você muda. Tudo aquilo que você aceita, você muda. Obrigado. 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 Obrigado.